Salve, salve, amigos da internet! Antes de mais nada, é um prazer ininarrável ter você com a gente, tá? Ó, eu não posso deixar de, antes de mais nada, deixar um abraço bem carioso, um beijo pro meu irmão, pro meu sócio, meu parceiro, meu fechamento, Dudu, que hoje infelizmente não tá com a gente porque ele testou positivo para o Covid. Infelizmente, gente, é chato, mas, Dudu, eu te amo, nosso sonho continua, estamos aqui e já sabe, né? Não vou falar muito pra não dar ênfase à emoção, tá bom? Mas, ó, te amo, melhoras e, por favor, semana que vem quero você aqui, tá? Quero você aqui do meu lado. Gente, vamos falar um pouquinho dos nossos colaboradores antes da gente começar esse papo. Tá ouvindo no fundo, né? É, hoje o nosso papo é musicado, hein? Ó, lembrando que hoje a gente tem a Braba, pra variar, né, gente? É Cachaça Cabaré. Cachaça Cabaré que tá sempre nos nossos melhores momentos, apoiando o nosso projeto, apostando no samba, na música e eu sou muito grato por ter a Cabaré com a gente. Deixar um beijo bem carinhoso pra nossa amiga Rosana do Prestenção. E pra quem não conhece, a Rosana agora é SambaWare, tá? A gente batizou, Dudu foi lá, eu assinei embaixo, é isso aí. Rosana agora é SambaWare. Presta atenção, SambaWare. Rosana, já pega essa aí, hein? Presta atenção, agora é SambaWare. E, ó, gente, você que não tem aquele ponte de sábado... Ó, Pelena, por favor, me ajuda, me ajuda. Oi, querido. Ó, sábado, Boteco da Dona Tati tem a melhor feijoada da Barra Funda. Convido você a prestigiar aquele tempero, aquele feijão marotíssimo. A Dona Tati é... A Dona Tati, toda a equipe, pessoal da cozinha, eles são sensacionais. Tempero da melhor qualidade. Tiago, toda a equipe de produção também. Quero deixar um beijo bem carinhoso. Obrigado por apostar no nosso projeto, por estar com a gente, que isso é muito importante pra nós. E hoje também eu quero deixar um abraço pro Felipe, pessoal da Topnet, que entraram nesse projeto com a gente. Gente, você que precisa de automação residencial, sabe aquele negócio de... Alexa, desliga o negócio aí. É isso. Tudo pra tecnologia, tudo pra você, você que é TI, você vai se dar muito bem lá na loja. São diversos eletrônicos, componentes, é tudo nosso. Tudo nosso e eu espero você lá. Você que ainda não tem um local de confiança na Santa Efigênia, você não tinha. Agora tem e seu local chama Topnet. Tá bom? Vamos lá, gente? Eu perco a fala, é complicado, mano. Eu acho que vocês conhecem esse swing aí, ó. Ó, vou deixar no ar um pouquinho antes de anunciar o convidado, ó. E esse, ao som desse swing, eu chamo um dos meus melhores amigos, eu tenho o prazer de falar isso, tá? Um dos meus melhores amigos, dono de um swing surreal. Não faz isso não, velho. Não faz isso não. Prefeito de Itabuão da Serra. O pai da música, o pai do Itabuão. Ele veio, minha gente, ele veio. E o nome dele é Pelezinho Paz. Oi! Meu irmão, antes de mais nada... Prazerzaço. Você tá maluco? Meu prazerzaço. Prazer e honra é toda nossa... Você me convidou, você sabe que eu vendo. Eu sei, você já tava com a roupa de ir, quando eu falei, vamos. Quando você falou Pelé, eu já tava pronto. Aí eu falei, calma, Pelé, pode tirar o agasalho, não é hoje. Entendeu? Ainda. Prazer, cara, que isso, cara. Pelé, eu tô muito feliz de ter você aqui. Eu tô mais. Não tem como. Faz tempo que a gente não se vê. Faz tempo que a gente não se vê, a gente vai poder matar a saudade. Legal. E poder falar de muitas coisas, eu sei que você sempre tem novidade, você sempre tem aquela na manga. Tem. Eu sei. Eu gosto. Você sempre tem aquela na manga. E assim, eu queria saber, começando o nosso papo, eu queria que você contasse hoje, como é que tá o Pelé? Quais são os projetos do Pelézinho Paz? Ah, o Pelé tá com uma certa idade já, graças a Deus, né? Aproxima um pouquinho mais, Pelé, pra ficar bacana. Pelé tá com uma certa idade já, graças a Deus. Aí, que tostão, não? Mais um pouquinho, peraí, de novo. Atenção, Pelé tá com uma certa idade, graças a Deus. Oi, querido. Então, o projeto Pelézinho Paz hoje é 40 anos de carreira, né? Caramba! Então, a gente... Não, não, não. Como se você não soubesse. Muito bom, gente. Muito bom. 40 anos a gente tá fazendo. Mentira, Pelé. Sério, cara. 40 anos, cara? Isso. Não parece, irmão. Não parece, velho. E resolvi fazer um disco a respeito disso. Agora é audiovisual, agora é mais chique. Isso, agora é audiovisual. Mas vamos combinar, Pelé. Você já merecia um audiovisual há muitos anos atrás. É, mas... Alguma coisa engraçada. Eu estou começando o projeto. Então, eu vou acabar isso em setembro, outubro do ano que vem. Eu acho que eu quero estar pronto pra fazer isso. Ameado de outubro, setembro, né? Não é eu vou começar a fechar o repertório. E mês que vem eu vou gravar. Não, é um projeto que eu comecei. E você sabe que a gente demora um pouco, né? Porque a gente tem... Eu quero... Um exemplo. Vou te passar só... Eu tenho o nome também, cara. O spoiler. O spoiler. O spoiler. Eu quero gravar tudo. Você já falou disso em algum lugar? Já fez isso? Não, eu falei com alguém. Só tem uma pessoa que sabe disso, só. Não. Você, Deus. Tá bom? Então, deixa eu entender. Esse é o primeiro lugar que você fala disso. Então, a gente pode dizer que é exclusivo. É exclusivo. Gente, já saímos com a zero. Você que assiste, você sabe como é que é. Exclusivo é aqui. Bota exclusivo aí que dá trabalho, viu, gente? O Leandro sabe disso também, né? Não, se o Leandro não estivesse sabendo... Ele vai fazer... Ele vai fazer parte... Claro. Faz parte dos 40 anos. Nossa vida juntas tem 39, eu acho. Faltou um, porque acho que foi quando eu... Eu não era nascido. Eu não posso... Então. Não posso opinar. E eu... Eu quero fazer um audiovisual. Quero fazer um audiovisual. Pra mim, conseguir chegar no objetivo que tá na minha cabeça, eu vou ter que gravar... Eu quero gravar a maioria das coisas que eu sempre... Que eu trabalhei. Cavaco, violão, banjo, baixo, percussão. Aquele repique da gravação. Então. Pra mim, pra poder fazer isso do jeito que tá na minha cabeça, eu vou ter que gravar no estúdio, instrumento por instrumento. Sim. Entendeu? Vou chamar... A maioria dos músicos que vão participar são os músicos que viveram comigo, né? Esses 40 anos. Que fizeram parte dos 40 anos. Mas tem essa coisa. Eu quero tocar. Eu toquei baixo no Catinguele, no primeiro, segundo, terceiro disco. Entendeu? Caramba. Isso foi em... Primeiro, segundo, terceiro disco. Eu nem sei que ano que foi. Eu fui baixista do Biro do Cavaco, na época do Jéssica, né, mano? Do Jéssica Estustorado. Eu era baixista da banda do Biro. E aí, o Cavaco e o Banjo, eu não preciso... Sei lá. Eu preciso, mas eu não preciso. Sabe aquela coisa? O Cavaco, o Banjo e o violão. Então, são instrumentos que... Mas o Pelé não vai tocar. Mas não é aquela... Não é um... Chega a ser um egoísmo. Eu quero fazer... É o que eu quero é que fique... Eu gosto de fazer a coisa do jeito que está na minha cabeça. Foi igual quando eu fiz a Família Paz, né? Quando eu gravei... Reuni meus irmãos, eu queria gravar. Eu só gravei com o Banjo. Mas você não colocou o Cavaco, você colocou só o Banjo. Aquela música, deixa eu ir à luta, do arte, fui eu que gravei. Entendeu? Não foi o Leandro, foi eu. E eu também gravei. E dali pra frente, a minha cabeça... Mas esse som que eu queria na Família Paz, só Banjo, não quero o Cavaco. E foi isso que eu fiz. Então, eu acho que o meu diferencial está nas coisas que eu quero fazer e faço. Eu não fico... Ah, eu quero fazer igual. Não, eu invento, cara. Entendeu? Como sempre. Como sempre. E essa é a minha vantagem. Então, esse projeto vai ser um projeto longo. Vai ter muitos artistas convidados aí. Quase todos, né? Que viveram comigo, né? E tem convidado, tem gente aí. Então, eu vou gravar 22 músicas. Inéditas, bastante inéditas. Bastantes coisas da época, né? Tem músicas que eu vou gravar que foram gravadas e... Poucas pessoas de amor sofri, não resisti Sem ter você, meu bem querer O que fazer para obter O seu amor Sem seu amor Não sei viver Só sei viver Se o meu viver Com o seu viver Se meu amor fosse você Se eu cantasse Sem ter que chorar Essa música, ela foi gravada pelo grupo Sempre Assim Sempre Assim Menina tão linda Não liga Lembra? Então, ele gravou essa música Quem cantava essa música Por coincidência nossa Era o Marquinhos Cachorrão Entendeu? Aliás, Cachorrão Ah, entendeu? Um beijo Cachorrão, sou fã Gente Nossa Isso, foi ele que cantava essa música Foi em 80 e... Um disco do... Só para contrariar, né? Acho que se não me engano Foi? Foi E eles gravaram essa música Essa música é meio do Gé Do Salgadinho Muito antiga Que vai tendo disso Essa é uma das primeiras Que o Pelé... Não A primeira música Arriscou? Que eu fiz foi Pequena Princesa Essa foi a primeira Covarde Um anjo Por que covarde? Ah, Pelé Não, mas é assim Eu fiz essa música Na mesma hora Eu fiz É forte demais O amor que estou sentindo É muito forte Maltrato o coração Não dá para explicar No mesmo dia Eu fiz as duas canções E aí, você não quer Que eu te chame de covarde? Não Ué, pode ser Covarde do amor, né? Isso, covarde do amor Judia E... Foi a primeira música Que eu fiz Gravada, né? Quando nasce o Pelé Compositor, assim? O Pelé é músico Eu acredito que venha Tenha vindo antes Do compositor Sim, é muito tempo Eu comecei E quando nasce O Pelézinho Paz Compositor Quando você teve Esse viés Essa sacada de Peraí, gente Eu tenho essa sagacidade Aqui Eu vou escrever É porque Pequena Princesa É uma canção Todo mundo Nossa Quando eu ouço Essa canção Eu lembro da minha namorada Quando eu ouço Essa canção Já casei com ela Mas eu fiz Essa música Pra minha mãe, cara Caramba É Eu lembro que eu fiz Pra minha mãe E todo mundo acha Que essa música É feita pra namorada Não, foi pra minha mãe Assim Eu comecei a escrever E aí eu fui pra casa Do Montanha Montanha, tem que ela disse? Aí ele tem um pianão Eu falei Mete um piano aí Que eu quero fazer uma Naquela época Você achava chique, né? Fazer uma coisa clássica Nós no Prazer do Pagodão Prazer da favela Vamos fazer um negócio Aí o Montanha Pegou no piano Pequena Princesa É Falei Nossa, é isso? Achei Achei aí Chegou o Calazan Chegou o Billy, né? A gente fez essa canção Mas a história dela mesma Foi feita pra minha mãe Assim E eu Eu não me considero Um compositor Porque eu faço Eu faço as canções E ela aparece Se você falar Pele Faz uma música pra mim Não vai rolar Eu ia te perguntar Você recebe Exatamente Eu entrar nisso Todo dia Você recebe encomenda Todo dia Pele Escreve uma pra mim Por favor Eu não faço Ainda mais quando a pessoa Fala Pô, Pele Faz aquela música Parecida com aqueles lá Quando pede Parece que não sai mesmo, né? Aí eu falo Parecida com quem? Com tal? Quem compôs tal? Liga pra ele Dou o telefone É, porque Eu não tenho essa pretensão De ser um compositor famoso Ah, não Eu quero fazer a canção No momento que eu cismar E compor Acho que é por isso que Alimenta Meu Sonho Tá na 15ª regravação, né? Alimenta Meu Sonho 15ª Já ouvi falar dessa música Eu também Você pode, por favor Aproveitando Falando de Alimenta Meu Sonho Alimenta o nosso, por favor Acordo pela noite Pego o violão E faço uma canção Viajo em pensamento Apenas pra me inspirar Procuro as palavras certas Pra canção Tocando o violão Foi quando eu lembrei do beijo O que você me deu Que vontade De beijá-la novamente O que é que eu vou fazer Pelézinho Mito Pelézinho Mito Papacassa E Marcel Ortiz E o Fefezinho Eu peguei uma segundinha Pelé deixou uma segundinha pra mim O Leandro também falou que tem uma beira Não, não, não O Leandro não tem beira nenhuma, velho Que quando ele deixa Ele não deixa sobrar nada pra nós Tá louco, né? Ele não deixa sobrar nada pra nós Não, tem música Tem música que eu tava Já vou falar dele de novo Tem música que eu tava Na casa dele sentado assim Aí ele falou Dá um minuto que eu vou no banheiro Quando ele voltou A música tava pronta Eu falei Mas, hein, gente Não, mas foi um negócio Ele até briga comigo Que ele tava no número dois, né? Meteu o número dois e bum Aquela gente inocente Eu, Fefe Viu o tamanho daquela letra? Não, aquela música Eu falo que é o Faroeste Caboclo do Pagode Você tá entendendo? Então ele foi Pera aí que eu já venho no banheiro Aliás, que música, hein? Ele voltou com a letra pronta Eu fiquei olhando pra cara dele E falei Mano, mas eu sou um babaca O que eu vim fazer aqui, né? Eu vim visitar ele Mentira Eu fiz Nesse sábio eu vou Toda madrugada Com ele, né? Entendeu? Não posso, né? A gente Pelo amor de Deus Entendeu? E você mencionou agora Vou falar dele de novo Não, mas não adianta Não adianta Não tem como eu falar Se a gente ficar de mal Tanto eu como ele Acabou A nossa entrevista já foi Nossa vida inteira Foi totalmente junto Aí você tem que falar O que você estava fazendo Vai ter a conversa Acabou o assunto, cara Toda a nossa vida musical Tudo o que eu sei Eu devo a ele E vice-versa Porque a gente aprendeu junto A gente entendeu a introdução da música junto, né, cara? E tem um vídeo muito engraçado Que eu acho De uma particularidade Pra quem conhece Ambas histórias Igual eu conheço vocês Leandro, meu amigo Você também Pela primeira vez No vídeo inédito Naquele vídeo Que vocês Estão juntos Duelando Duelando Violão Eu acho que o samba inteiro Resou pra ter esse momento Foi Foi de desconto Foi onda Não, a gente resolveu Vamos fazer um negócio? Vamos Cada um faz uma parte, né? Entendeu? Então nada Uma pessoa Pra dirigir O meu trabalho Tem que ser ele Entendeu? Porque ele já pensa Já cego leandro Ele já sabe Ah, já sei Pode fazer Vamos fazer Porque ele pensa Como eu, né? Então vai Não tô pretendendo Fazer sucesso Eu tô pretendendo Fazer um trabalho Do jeito que eu quero Registrado Registrado Exatamente Um som Entendeu? Tem algumas canções aí Que eu venho estudando Que elas estão precisando ser É, relei Esse negócio aí Você quer fazer a releitura De algumas Releição Vou lançar um nome Isso, releição Vou fazer um releição De algumas canções Não porque Foram ruins É porque Estamos na frente, né? Exatamente Estamos em 2023 Então vai rolar Entendeu? Não é mais surpresa, né? Vai sair, né? Vai sair Então vai sair Então eu ainda Não pensei No projeto Eu tô pensando no som Depois que eu terminar Escolhi o repertório Aí eu vou começar A criar o som Depois que eu criar o som Aí eu vou fazer os arranjos Aí vamos ensaiar Depois eu sento E falo Agora vamos fazer Como é que vai chamar Não, não Como é que vai chamar A vida começa aos 40 A vida começa aos 40 Isso aí Pô, boa ideia aí, cara Pera aí, gente Oi Já vou separar 10% Pera um pouquinho 10% E a minha produção Tem mais um pedaço Não, aí é outro Outro parão Ah, não, tá Mas a vida começa aos 40 Pelé, eu vou lá atrás agora Eu quero que você relembre Como foi fazer parte De dois grupos de renome Que a gente mencionou aqui Aliás, quero deixar já Se você não assistiu ainda Pra você, por favor, assistir A gente não tem como falar de samba E não falar de você A gente mencionou isso Com o André Lemos aqui Sim A gente mencionou isso Com o Pedindo Biz aqui com a gente Sim Não tem como falar de De Taboão da Serra De violão De swing De samba Zona Sul Caraca Sem tocar no seu nome Pelé Poxa, me deixa muito feliz Mas é verdade Não é porque eu sou seu amigo não É porque Tudo que você faz Você faz com carinho Você faz com sentimento Quem te conhece sabe disso Que você dá a vida pelo trabalho Entendeu? E aí, sabendo disso Eu queria A primeira pergunta é Você que é noventista Oitentista 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 E fez parte do Do samba Oitenta Sim Entendeu? Você sente muita diferença Pelé Do oitenta pro noventa Oitenta pro noventa não Oitenta pro noventa Eu não sinto diferença nenhuma Você considera que os dois São praticamente Praticamente parecidos Porque existe aquela Diferença assim Oitenta do Rio Pra oitenta de São Paulo Só que oitenta de São Paulo É meio parecido Porque a gente se inspirava No som do Rio Oitenta pra noventa É uma junção De São Paulo Aparecendo mais E o Rio Já vinha Já vinha Mas a gente Ele percebeu Que peraí Eu vou seguir esse caminho De São Paulo E se juntou Pra ficar O mesmo A mesma Como é que eu posso dizer A mesma fala musical A mesma coisa De eu fazer Uma música clássica E você copiar A música Igual Então não vai ter Estilo diferente De samba É isso que aconteceu Então o Rio Os caras estão vindo assim Então vamos igual Porque a nossa melodia É boa E a letra deles é boa Então vamos unir O outro agradável Aí o noventa Virou esse noventa Porque não Os grupos Eram diferentes Executando a mesma ideia A mesma fala Não mudaram Aí os engraçadinhos Ficavam aqui Molejo Só que era isso Você já esperava isso Sim Não era novidade Não A novidade é se o molejo Gravasse uma música romântica Exatamente Mas não Então isso se fortalecia O projeto Eu acho que Oitenta e noventa Não Mas agora Noventa Dois mil Para frente Já mudou tudo Muita coisa Você considera ter mudado Muita Essa coisa Essa coisa Que eu te falei De a gente Seguir junto Uma coisa Que funciona Começou a Não Cada um Vamos seguir o seu som Acabou O projeto Porque cada um Faz um estilo de música Eu respeito Todo o estilo de música Mas existe Aquele Que você Que eu faço Você faz a canção A canção vai durar Trinta anos E tem aquele Que você faz a canção Ela vai durar Dois anos E depois Eu não aguento mais ouvir E é verdade A gente fala Você está Não estou Não É verdade Tem música Que você vai ouvir Daqui 20 anos Você vai chorar E tem música Que você vai ouvir Daqui 20 anos Você vai falar Pelo amor de Deus E a prova E um pouco Provando o que você está falando São as músicas De 80 e 90 Que são um sucesso Em 2022 É isso aí É bem isso Que eu quero Dizer Porque Eu tenho Papo na língua? Tenho Porque eu respeito Os compositores Todos Respeito E eu quero Que eles me respeitem também Claro Eu quero que eles entendam Que eu não estou criticando O trabalho de ninguém Eu só estou Eu vivi Eles não viveram Então eu Eu tenho certeza Do que eu estou falando É como falar Hoje você tem lugar de fala É uma coisa simples Vou falar uma coisa Que eu nunca falei Em lugar nenhum Mais uma exclusiva Oh meu Deus Obrigado Meu Deus Bolivar Está anotando aí 2 a 0 já A nossa A canção Que a gente achava Que era brega Era agenda Pronto Não preciso falar muito Entendeu? É uma das canções Que é uma das canções Mais lindas Da nossa época E até hoje Se canta Tem gente que até chora É um insensato destino Da nossa época E você Pesar Era a nossa breguinha Marquei Só que é um espetáculo De ler Tem melodia Mas era a nossa breguinha Entendeu? Sabe? Então a gente tem que Tem que tirar o chapéu Mesmo A gente ainda é Beto Guilherme Beto Guilherme Tem que tirar o chapéu Mesmo Para essas pessoas Entendeu? Quer dizer Olha Eu quero dar uma inovada Mas eu não posso sair Do nosso movimento Foi isso que ele fez Deu umas letrinhas Marquei um dia Em sua Doce Meigo Quando o neguinho Foi virar a cara Mas a melodia Né meu A minha cama A cama A gravar de vez Quando eu amo Pois quem ama Não pode suportar Marquei um dia Em sua agenda Pra mim Já estive Melodia Bem triste É simples Coloca em inglês Entendeu? Pra você entender O tamanho Que era A nossa Nossa junção Né? Porque eu sempre digo A gente se separou Eu acho que Eu também Eu não posso falar O pagode Tá do jeito que tá Não tá Cada um fala o seu som A única coisa Que eu tô falando Ah o pagode tá ruim Não Não é isso que eu quis dizer Tô falando que Cada um tá fazendo O seu som E tá tudo certo Sim Mas aí Quer ver? O sertanejo fez o que A gente tava fazendo Em 80, 90 Hoje Se uniu Um pelo outro Um pelo outro É só isso Vamos vir aqui Porque aqui tá funcionando Ah não Mas eu quero Mas se você quer Você vai sair da corrente Aí você sai sozinho Aí não vai dar nada Pra você E aí você vai falar Que nós é mala Porque nós te abandonamos Vem pra cá Vem pra cá É uma pirâmide musical E a gente era Você Mais que ninguém Você ia em vários shows Da época Exalta Só que se você lembrasse Você ia no show do Exalta Tava o Marquinho Tava o Salgadinho Tava o Alexandre Pires E é verdade o que acontecia Você ia no show do fundo Ia todos eles E vice-versa Era aquela contribuição Um ia no show do outro Isso Aquela contribuição musical Aí você fala Ah que não tem a gente Tem Ah mentira Naquela época Tava todos estourados Mas sabe o que eu considero Pelé Eu acho que hoje Os escritórios E as produções envolvidas Acabam Brecando de certo modo Sim O artista de De ir pra noite Prestigiar um grupo Sim Mas aí Então hoje tem uma série De fatores envolvidos Que antigamente não tinha Exato E aí sim Não estão preocupados Com o movimento Estão preocupados Com o financiamento É diferente Vai derrubar o movimento Aí o movimento Não dá mais nada Vai largar o artista Pra lá E vai arrumar um outro artista E tá tudo certo Eu acho que o empresário Vive disso É um produto né Um produto Mas nós temos um movimento Que a gente não podia ter Jogado assim A Deus da Ará Entendeu É a minha opinião Sim Entendeu Que foi muito triste É muito triste Mas O que eu faço Eu faço minhas canções Entendeu Tô fazendo Trabalhando Vivo bem Por causa das Minhas canções Estão estouradas Graças ao Até agradeço O grupo Involvência Eu participei do DVD Involvência? Involvência Vai sair agora Entendeu Isso aí De primeira mão Ninguém sabia disso Ó Não jogamos nem o primeiro tempo Gente E Brasil já meteu três Ó Ó Cadê Vou até deixar aqui Cadê ela Ah não Vou buscar ela Buscar o que? A taça Ah peraí Gente É três a zero É Brasil Mas vamos lá Vou deixar ela aqui Pra dar sorte Eu participei do grupo Involvência O DEC também DEC 90 O Mito né Mito é meu fiel escudeiro Né cara Não Peraí Eu falei Eu conversando com o Mito Falei Ele mencionou Perguntei do Papacassa Aham Que é um grande compositor E assim Sobre composições Eu acho que Hoje talvez não Porque faz tempo que eu não vejo Os três juntos Não Agora é meio difícil Né Papacassa morando lá em Pernambuco Eu acho São três linhas de De composições bem parecidas Sim É porque a gente viveu muito tempo junto É engraçado Cara Tem música Que eu não sei de quem é Aham E eu falo assim Caramba Essa música Tem a cara do Pelé Daqui a pouco De quem que é Do Pelézinho Fala Ah mentira Aí eu escuto alguma coisa Mito e Papacassa É Não tem jeito É gol né É porque a gente tem uma linha Noventista né A gente tem Não adianta a gente falar que não tem Sim Eu tento correr Mas não consigo A gente tem Não mas ainda bem O puro suco do milho Vem dali Vem dali Entendeu Vem dali O feijão da concha Brabo mesmo Vem de lá O que a gente pode Que culpa tenho eu Se tá todo mundo regravando Tem uma música Não tem que culpa Tenho eu Se tá todo mundo regravando agora O que aconteceu na nossa época Aí Culpa a gente Falar Poxa Vocês não fazem mais música Não Vamos arrancar esse puro suco aí Porque depois tem música pra cá Aí que eles vão se enganar Porque Quando acabar as regravações Pra eles fazerem Com todo respeito Mais uma vez A gente vai aparecer Com tudo novo Mas gente Os caras Mas os caras Sempre foram os caras A gente tem que deixar respirar Cara Eu acho que Os grupos que estão regravando Eles merecem Também Não é Vocês estão gravando 90 Mas eles merecem Eles tiveram essa ideia Já começa daí Aí fala Mas aí Não tem mais música inédita Tem Estão fazendo Mas pensa aqui Você acha que o Delcio Tá em casa Dormindo Chiquinho do Santos Dormindo em casa Claudinho de Oliveira Mito Eu Papacassa Learte Você acha que ele tá em casa Meu mano Estourou tanto o 90 Deixa ele Quando secou o 90 Aí ele dá aquela musiquinha assim Oi E a gente aparece Entendeu Mas eu acho que tem que Deixar espaço pra todos Eu não culpo ninguém Por ter feito isso Eu acho que foi uma alegria Entendeu Isso aí não chama-se Preguiça de música inédita Eu acho que é o momento Dessas canções De 90 Hoje É o momento delas E vou falar Nunca teve o momento delas Teve grupos estourando Mas não quase todas As canções de um grupo Tem um grupo Que já foi quase o grupo inteiro E tem música Que a gente não ouvia mais Então pra nós é bom Faz a gente relembrar Mas os compositores Não estão parados Estão só esperando Quando abrir o leque Vai ter mais De mais Quando chegamos Nós estivemos em 2050 Vão estar cantando 2000 Que é o 2025 Acho que pra 2025 A gente começa a aparecer Ó, vamos cantar só 2025 Já não é mais 90 É 2025 Já deixou aí É porque os compositores do 90 Vão aparecer nesse ano aí Eu tenho certeza Eu acho Eu acho fundamental Você falar disso Mas eu queria que você Falasse de composição Assim Você tem aquela Que você queria ter feito E não fiz? Aquela não Aquelas, né? Eu sei que Eu tenho Tem umas duas Tipo Essa eu gostaria De ter participado Essa eu queria ter feito Ele tinha que ter me ligado Arlindo Cruz Que o meu recado seja Um segredo revelar Que meus santos me protejam Nessa dor aqui do lado Como quem já foi amado Eu fiquei no hora veja Meio assim abandonado Meio entregue de bandeja E num gole de saudade Eu beijei a sua boca Amo de verdade Essa paixão Tão louca A saudade traz você A saudade me levou Por caminhos que não sei Por carinho sem amor É Tanto tempo que eu fiquei Esperando o seu amor Nunca mais eu me encontrei Tô perdido nessa dor Cara, pelo amor de Deus Meu Deus do céu Arlindo Cruz? Arlindo Cruz Eu não sabia Eu acho que é Arlindo Cruz E franco Eu não tenho certeza Mas eu escrevo Que é do Arlindo Cara, por que ele não me ligou? Essa música é linda, mano Ele dizia até falar Ô, Pelé Pelé Tem uma cabeça aí Pra tudo terminar Pelo amor de Deus Cara, essa música pra mim Essa aqui também Eu acho que é dele É dele também Onde vais eu sempre vou Onde estás eu sempre estou Tudo sei, ninguém contou Por amor eu aprendi Que você Arlindo Cruz também Quer fugir Evitar de novo Se envolver Ah, eu posso É que eu tenho uma coisa muito Nossa, que essa música Eu fui um dos primeiros Carvaquistas do Reinaldo Do Príncipe Há muitos anos atrás Ele tinha um Alfa Romeo O nome dele também Era vivo, o Renato E ele me buscava em casa Ele ficava em Osasco Ele me buscava em casa Pra ir tocar com ele Poucas pessoas sabem disso Também Mais uma, hein Coloca aí E aí eu Ó, Brasil e Alemanha Que se cuide, viu Aquele sete e um Vai entrar pra história Porque nós já estamos Quatro a zero, viu Quatro a zero na Bolívia Tá marcando aí, né Quatro a zero Aí que acontece Você juntando Essa coisa que eu falando Que eu vivi Eu vivi assim Eu ficava com o Ravaquinho Olhando o Reinaldo Como se ele fosse É o Príncipe, né Eu falava Cara, esse cara Aí você entende Por que que a minha voz É assim Meia parecida com a dele Porque foi a minha inspiração Eu quero cantar igual a esse cara Foi quando eu comecei A trabalhar na noite Cantando mesmo assim Eu falei Não, eu quero cantar igual a esse cara Então, foi uma inspiração pra mim Ele e o Odair Menezes, né Odair Menezes Os dois são O Reinaldo, Odair Menezes O JB Samba São a minha escola Assim que eu falei É isso que eu O JB era do Tabão também? Não, o JB Tinha o JB Tinha o JB ali em Pinheiros Sim De quinta a domingo E o Eles me chamavam De quinta eu tocava lá O Cavaquinho junto O Odair O Odair Menezes, faz aí Aí nós tocavamos juntos E eu Toda quinta pra mim Foi a minha escola, né Porque ali que eu Entendi o que era A parada, né De verdade É isso que eu quero pra mim E o Rui O Benê Eles me falaram Meu, é isso aqui, menino Eu era menino, né Tanto que tem uma cena Importantíssima Que meu pai chegou lá E vem buscar meu filho Aí eu Tô lá De repente o O Benê Falou Moleque Vai pra casa Eu falei Pô, mas seu pai Quer que você vai pra casa Quando você passar de ano Você volta Eu fiquei um ano Sem ir lá Porque meu pai falou Se eu repetir Se eu não ia tocar mais Eu repetir Ele me tirou Eu fiquei um ano Depois de um ano Eu voltei Só que eu voltei Já tocando violão Mas voltei Entendeu Mas essas coisas Que eu levo pra vida Né, cara Essa escola Trabalhar com o Biro Entendeu O tanto de musicalidade Que ele me passou Esse passado Pra mim foi legal Eu fui fazer o Sambaçu Com o Reinaldo Nem tem mais Há milhares de anos Que não existe mais Esse projeto Que era no ginásio Se eu não me engano Era no Gigantinho Lá no Porto Alegre Foi o Reinaldo E Branca de Neve Nossa Senhora E na banda Era eu Gonzalez Né Totó de baixo Carlão Toca com Christian Ralf Hoje sabe Virajara São Porque cara Eu tava lá Tocando meu Cavaquinho Com o captador da Saud Muito antigo Quem é da época Lembra Então é Esse é o meu Maior riqueza O tanto que eu aprendi E o tanto que eu sei Que eu Posso passar E ainda passei Pra muitas pessoas Essa é a minha Maior riqueza Eu me preocupo muito Eu me preocupo com dinheiro Sim Quando todo mundo se preocupa Não é isso que eu vou falar Eu me preocupo com Ai você é famoso Eu me preocupo Estão me ouvindo hoje O sambista Do jeito que você achar melhor Meus amigos Vocês vão saber O que eu tô Querendo dizer A gente viveu O mesmo O som Ali né Ali dentro da fonte Na íntegra Aprendemos na fonte Então Libero água direto da fonte Direto Eu fico muito E eu sou Se eu não me engano Eu sou O pagodeiro paulistano Mano 40 anos de samba Paulistano 40 anos de samba Paulistano Entendeu Eu me lembro Que só conhecia O Caica Que andava comigo Assim Que eu andava Aliás Eu andava com ele Porque eu era o menor Ele é tiozão Eu não sou Andava o menor Eu tinha a toca Do coelho Ele tinha um grupo Chamado Coisa de família Que era do coelho Esse grupo Então eles andavam E eu andava junto Ele tinha um rastafari Ele tinha uns rastafari Naquela época A gente aprendeu E eu só conhecia ele Eu conheci o O bar do Benê O bar da Bete O bar do Buru Biros Bar Ainda nem existia Na época Ainda era Balance O bar da Bete Que você fala E da tia Bete O ator Isso Então era muita coisa Eu era menino E o Oswaldão Que era o do Botecão Ele deixava eu entrar Nos locais Naquela época A criança não podia entrar E eu entrava Entendeu Eu tenho duas coisas Que me deixa feliz Uma Eu descobri Que nós somos Eu fui Um dos primeiros Conjuntos Infantis De samba Do Brasil Caraca E é só 40 de samba É A Toca do Coelho Ela começou em 79 Entendeu Em 80 Em 1981 A gente acompanhava Clementina de Jesus Entendeu Então Pensando friamente Teve várias Não Mas a primeira A gente Começou esse projeto Que era samba Então nós fomos As primeiras crianças De Grupo infantil De samba Daquela época No Brasil Já me deixou Já estou feliz Aí se eu pensar Eu sou Um Um Das crianças Que está até hoje Eu Musquitinho Musquitinho moleque Musquitinho moleque Musquitinho moleque Juninho não toca mais Mora em Portugal Tem o Ney E os outros irmãos dele Quem que ficou Aí veio a nova geração Porque naquela época Fazia Completava 14 anos Largava o grupo Foi aí que surgiu Moleque Travesso Que virou os travessos A formação Do Toca do Coelho Com o Nando Acho que Com o Didi É a segunda Não Acho que A terceira ou a quarta Eu acho Nando, Didi O Rodrigo Misturinha Eu acho que A terceira ou a quarta Porque ainda depois Ainda teve uma Depois que eu saí Ainda teve uma Na outra Acho que eles foram Bem depois Porque a da Juliana Acho que foi Quando eu saí A da Juliana Era o Didi Não Acho que não Então Acho que A do Didi É com o Nando Então Foi a Que é uma depois Uma depois Entendeu Aí foram Aí começou a estourar Mas na hora De comer O bonito O pão O pão Zoadinho Mas Tem a Aí tem a parte ruim Não fez sucesso Não gravou disco A parte boa Nós acompanhamos Todos os artistas Da época Todos E outra coisa Falando de parte boa Olha que engraçado Toca do Coelho Você saiu de lá Sim Outro músico De renome Meu parceiro Nosso amigo Didi E o Fugiara Também saiu de lá Didi Pinheiro Isso Hoje Com o Alexandre Pires Tá com o Alexandre Pires Nando Martins Hoje com o Tiaguinho Com o Tiaguinho Michel Fugiara Michel Fugiara Hoje com o Diocinho Com o Diocinho Olha isso Entendeu Não A gente veio dali Imagina se a gente se reunir Pra fazer um som Meu Deus Se gravar O Neokids on the block Do pagode É sucesso Pior que é Já pensou Você pensa num projeto desse Tem vontade Não Eu tenho vontade De ver um musical desse Seria muito legal Você entrevistar O Coelho Porque o Coelho Tem uma fundação Agora A fundação Toca do Coelho E ele sempre Gente A gente tem que se encontrar Sempre fala A gente tem que se encontrar Mas eu acho que a gente Tem que se encontrar Mas não é pra bater papo Não é pra bater som É pra fazer música Então seria interessante Assim Pode ser que aconteça A gente já tá Já tá numa idade Pra fazer um Esse tipo de som E o Pelé O Pelé é estudioso O Pelé ainda é Foi Ou é estudioso Ou o Pelé sempre deixou A emoção Na ponta da caneta Eu sempre gostei De estudar Antes Hoje eu só gosto De tocar Eu fico tocando O dia inteiro Eu me acho chato Tem hora que eu não me aguento Eu fico tocando 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 O Pelé tá louco Porque Me ensinaram uma coisa Há muito tempo atrás Que o menino Que toco O seu Mário Que tocava violão Ele já faleceu Fica todo dia Fazendo a mesma coisa Se não der tendinite Você vai ser o melhor Então é o exemplo É chato É Mas ninguém me pega É isso que eu tenho Na minha cabeça Acho que o estudo Faz isso Então eu fico Eu não fico pensando Ah não Eu fico tocando Fico estudando Tocando Fazendo acorde Fazendo som Pra aparecer o Google Limpa Tá limpo Sabe Tá limpo Tá Hoje Não é mais da inspiração É estudo Mas antigamente Era Aí o pá Que nem aquele Acorda Né Sabe Aquilo foi inspiração Saiu no estudo É isso aí Ficou Mas hoje não Hoje a gente Treina bastante Pra fazer Algumas coisas Tem Graças a Deus Tem bastante músico Aí Da nova Né Tocando pra caramba Entendeu Então eu quero ficar assim Ah tem que me pegar Eu sempre Eu sempre penso assim Tem que me pegar É me pegar Pra Pra mim chegar E falar isso Com essa imponência Porque eu tô estudando Todo dia Não tem todo um preparo Tem todo um preparo Eu acho que é bom É bom pra mim E bom pra ele também Daniel Sandro Pagode Isso Tira casaco Bota casaco Quantos anos É bom pra mim E bom pra Pra Pros músicos Não vou ver se ele é bom mesmo Eu falo Então vem Tá bom Mas tem que vir pesado Porque se vir leve Vai voltar pra trás Vem feliz Vai voltar pra trás Pra estudar de novo E é vice-versa Se eu perder Na outra semana Ele não me pega de novo Porque eu vou estudar É assim que tem que ser Entendeu Eu tenho Eu tenho um Um amigo Amigo De verdade mesmo Que é o Ju Pedindo bis Sim Aliás quero deixar Um beijo pro Ju Pra Ju Pra as crianças Pra família toda lá Que é uma família Que eu tenho muito carinho Muito respeito E pelo fato Tá quebrada Esse é Tá quebrada E pelo fato Da gente ter muita amizade A gente sempre conversou Sobre bastante coisa Eu perguntei Se você estuda Que ele comentou Que ele fez algumas aulas Com você E quando ele comentou Como era o método Eu comecei a dar risada Porque eu conheço o Pelé E ele contando Ele contando Ele falou Meu Deus Eu tenho um Olha o Pelé Vou chegar lá Meu Deus O Pelé Tá perdido Tô perdido Senta aí É o seguinte É chá com pão E acabou Mas como é que é Chá com pão Chá com pão Chá com pão Existe uma fase E olha quantos anos Faz isso Muitos Muitos E muitos E muitos E marcou Não marcou Porque a gente falou Disso recentemente Ju Beijo meu irmão Ele levou a música Do jeito que tinha que ser Levado E o Ju tá Isso que eu tô falando É um perigo Aí o que acontece Ou você quer tocar Ou você quer saber Quem quer saber Não quer tocar Porque depois que você toca Que você vai saber Acabou a conversa É Não tem muito Vou ficar O violão é um instrumento Que tem uma nota aqui Não Gente Aqui ó Vamos tocar Aprendeu? Agora Agora você vai estudar pra saber O que é o violão Agora você vai estudar pra saber Já sabe Cheio de swing Ah Essa aqui Que é Eu já sei Puxa Aí você aprende tudo Da teoria do violão Aí quando você começar a praticar Você percebe que você Não quer mais tocar violão Porque você já ficou injuriado Entendeu? Pelé E agora eu quero falar um pouco de disco Eu sei que você gravou Muitos trabalhos Poucos Mais usos de verdade É Calma Eu tive a honra de participar De alguns deles Sim Com você Um que eu acho bacana Queria que você tentasse lembrar um pouco Foi o trabalho que a gente fez junto Do grupo Privilégio Cara E eu vou achar esse CD pra te dar Que eu tenho em casa Cara Você foi longe E assim Eu tô tentando lembrar uma canção Eu sei que foi eu que fiz Sim Entendeu? Você lembra uma canção Privilégio? Olha esse nome Privilégio Faltou lembrar a música Mas eu lembro que Cara Você me pegou É Não é Me pega Então me aí Não é isso aí Não mas é que tá Eu nem toco violão Sim E tem um outro grupo também Que a gente fez junto Eu mencionei o Privilégio Porque o Privilégio Teve uma onda muito bacana De gravação O clima A gente tava muito mais próximo Sim A gente trabalhava junto A gente vivia junto E você Todos os dias Então Eu lembro que eu fui gravar E gravei de um jeito Que você parou Aquele jeito Pelé de ser Falou Não Pra que não Pelo amor de Deus Acabou com a minha vida Não faz isso de novo Foi lindo Foi Mas assim Eu queria lembrar A música A música tocou na rádio Se eu não me engano Tocou na Transcontinental O grupo era do Claudinho Do Claudinho Ou do Cidinho Do Claudinho Se eu não me engano Claudinho ou Cidinho A gente gravou ele no estúdio do Douglas Sampa Foi no estúdio do Douglas Sampa R R R R R É É Acho que foi no estúdio do Douglas Sampa Na Pompeia Foi Isso Foi Foi dos Douglas mesmo Sim Mas eu não me recordo A canção Mas tá na ponta da língua Eu vou me recolher Mais pra frente Eu vou ver se eu acho esse CD E quero te trazer Você ia mencionar um outro trabalho Você falou um outro trabalho Que a gente fez junto também Você ia falar É que os meninos ali Que moram ali Que moravam na Consolação ali Do Japinha Do Pedro O Pedro Talismã Olha o Pedro Cara O Pedro Nossa o Pedro Pedrinho Bonitaço aí O Pedro tá Um fenômeno Então cara Pedro o marido da Valesca Da Valesca Isso O Pedro nosso amigão Parceiro O Japinha O Japinha Então a gente fez esse disco Ficou lindo também Eu tenho ele A master dele eu tenho em casa Eu não tenho nem Eu tenho Eu vou te presentear Não só agora É só mandar os áudios Isso Não precisa mais Agora não precisa Grava um CD pra mim Não precisa mais Nós somos Tio Chiques Hã? Nós não né Pera aí Como nós cara Não é Como isso Aí ó Ainda bem que existe Negócio isso aqui Isso aqui é uma arma Ele falou Quando eu trabalhava com você Mas nessa época Não Nessa época Lá longe Acabou de falar Eu trouxe aqui Pra poder Pra poder te presentear Aquela que nós fizemos juntos Naquela época O privilégio tá aqui E tem E tem outras coisas aqui Isso aqui te remete Uma memória Eu vi que você ficou agora Cara do céu Cara Isso aí pra mim É ouro Quanto tempo que você não vê uma dessa Pelé? Uns 35 anos Eu acho Gravou muita coisa aqui? Só fazia isso Todo dia eu gravava música Tinha aquele gravadorzinho? Na rua Na rua E eu fiquei mais chique Quando eu fiz Pequena Princesa Que estourou Eu ganhei um dinheirinho Aí eu consegui comprar um gravador Que tinha uma fitinha menor E eu achei Aquele pequenininho Eu achei que eu era Jesus Agora eu arrebentei Agora eu estourei Os caras Nossa Aqui Canta aí Era 24 horas Com o gravador na mão Papel e caneta E tu apertava o play A gente estava brincando de idade Mas o gravador eu lembro Que você andava com o gravadorzinho Andava Não com esse Com o da fitinha menor Da fitinha Eu era apaixonado Essa aqui tem uma história No programa passado Que veio o deck O Dudu tem uma música com o Mito Sim Aí tá aqui Mentira E ó Dudu Mito Você achou Tá aqui ó Você achou Eu tenho uma segundinha lá Eu tenho uma segundinha lá com eles Entendeu Caraca E aí o Dudu falou que ia achar o arquivo Pra poder mandar pro Mito Que ele vai tentar Reeditar É Reeditar Não Tem um nome Fazer uma releitura Releição 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 Isso Fazer uma releição Releáudio 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 Cara isso Pra mim é muito feliz Ver uma fita Porque é a minha história A nossa Dos compositores da época Assim Tá bom Entendeu Achei que Tem que falar a nossa Aqui Achei que era aqui ó Foi muito legal E E Cara Quem que falava isso Eu só tenho a agradecer Cara Da música Fala Pô A música é ingrata A música não te faz nada Quem faz são as pessoas Deixa a música um pouco pra lá A música não faz nada de mal pra você As pessoas que fazem Releão Você tem ideia Da grandiosidade Que é o Pelezinho Não Que eu sou alto Eu já sei Tenho 1,80m Entendeu Eu não me preocupo muito Com isso não Não Mas eu respeito Você faz ideia Não Do quanto você Do quanto você é grande pro movimento Não Do quanto você é admirado Eu acredito Eu sou Mais Mais um Que está junto Com esse Conhece com o nosso povo Tentando Segurar a onda Eu acredito Eu acredito que seja esse Entendeu Eu sei que as pessoas Que tem muito respeito por mim Eu acho legal Que eu também tenho muito respeito Pelas pessoas Eu não me sinto maior que ninguém Maior que ninguém Mas eu tenho uma coisa Quando eu falar Ouça Só isso Quando eu falar Dá uma ouvida Porque eu não estou jogando Conversa fora Entendeu Eu não sou muito de opinar Nas coisas não Mas eu acredito muito Numa coisa Que eu sempre pensei E deu certo Quando eu parei de pensar Deu tudo errado É O que eu quis dizer São coisas assim Que até eu posso dizer Que O Refla Quando eu pensei Que eu queria montar Eu fui lá Gravei E arrebentamos E tal Na onda do segundo disco Não Que eu falei Não Vou deixar Não vou ficar falando muito Deu tudo errado Então Quando eu deixei de fazer Aquilo que estava na minha mente Deu tudo errado E se mencionou O Refla O Refla É um grupo Eu considero muito importante Para o movimento Muito Mas muito importante De verdade Por causa O estilo Exatamente Criado É nosso E olha que curiosidade A gente mencionou Em outro programa O Dudu teve um período Com o Refla Sim Assim como eu também Sim E em épocas Em épocas diferentes Em épocas diferentes Eu peguei com você O Refla No período Do Cafu Sim E aí Eu até tenho Mais um Mais um exclusivo Que eu tenho E acho que esse Você não tem Que é o show Que a gente fez No Salgueiro Meu Deus do céu O Refla É Hoje é para pegar você Agora chorei Você sabe que eu tenho Um Refla Que não foi para a rádio Que é eu e o Leandro Que produziu Não Eu sei dessa história Mas eu não lembro Desse áudio Ah tá Não nós temos Nesse disco tem É Já é madrugada De segunda-feira Nesse disco Entendeu Só 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 Mas para dar um É bom É De leve Mas eu tenho lá A gente tem De raiva Vamos guardar isso aí E eu vou te falar E o show do Salgueiro Voltando a falar disso Cara O show do Salgueiro Foi gigante Mas você tem esse áudio? Tenho Um locutor da rádio Anunciava o show Diretamente de São Paulo Eles Grupo Refla Mentira Mentira Tenho Tenho É um áudio sensacional Maravilhoso Mas é de quantas horas? E a abertura que você criou Com um tema de metal Mentira Opa Você acha que seus 40 de carreira Eu não ia ter um áudio Um áudio desse Uma exclusividade dessa Isso aí Isso vale ouro Essa eu vou te presentear Posso? Vou até chorar E vou postar Esses dias a gente tava falando De som diferente Assim Eu tava comentando com o Rubinho Lembra do Rubinho? Lógico E o irmão da vida Meu amigo Fala com ele sempre Ele não tem o disco Do Ebony Vox A gente tava comentando Sobre isso Eu falei Eu tenho Ele não Você não tem Quase morreu Ele não tem Tenho Não tenho Você viu que ele Fez a minha música Sereia em remix Ele te mandou? Eu vou te mandar Por favor Ele foi no remix Ele fez em remix Eu vou te mandar Ficou lindo Ele ama essa canção Ele fez Ele mixou o Batuque de Magia também Se eu pudesse Se eu pudesse Se ele pudesse Eu já tinha regravado Essa canção Ele ama essa canção Ele ama Ele fala Pelé Não adianta Essa música E o Rubinho Pra quem não sabe Ele toca um violão E canta Que absurdo Eu nem sei Por que ele não gravou Essa música ainda Falei Fala pra você Ele me mandou Esse remix Há poucos dias Agora O operário que eu fiz Falei Caraca Rubinho E ele é um cara de ideia Ele não para Não Não para Ele revolucionou O mix Revolucionou O som do Batuque de Magia Essa coisa aí Que eu não sei Só sei Que me agradou O meu ouvido Doblou Ele gravou Em People Not Together Agradou O meu ouvido Eu falei Esse é o som É isso É um espetáculo Rubinho é um Que a gente viveu A época boa Do som A gente estava conversando Sobre isso Essa semana O Refla Além de a gente Ter tido essa sorte Ele foi gravado Em rolo O CD Foi gravado Em rolo 24 Então a gente teve Essa sorte Porque aí vocês Quem Hoje nem isso Nem existe mais Existe Eu acho que no Companhia Deve ter ainda Não No Midas tem No Companhias também Eu acho que Os discos do Zeca Eles dão preferência Em gravar em rolo Porque o rolo É o rolo Para Batuque É uma coisa E o Refla A gente teve essa sorte Foi a última Vou vender o rolo Mas vamos gravar o Refla Não Não O Leandro falou Vou vender o rolo Mas vamos gravar o Refla Primeiro Aí nós gravamos o Refla Um puta som do rolo Entendeu Então tem São coisas que Isso é muito Feliz É eu só tenho a agradecer Vivi tanta coisa Toquei tanto som Eu postei Foi ontem Que eu postei Eu tocando baixo Com o Leandro Eu Leandro e Só Preto Tocando No show do Leandro E eu tocando baixo Postei ontem Isso no Instagram Só Preto também Outro monstro do violão Pelo amor de Deus Só Preto era do Taboão Também não Só Preto é Rio Pequeno Era do Taboão Ele morava lá no Pijassara Quando ele ia tomar aula em casa Ele morava no Pijassara Aí virou prefeito do Rio Pequeno Aí virou prefeito do Rio Pequeno Agora mora no Parque dos Príncipes Aí Um anjo Um anjo É eu e Eu e É É Tem que montar um Tem um nome Dá pra chamar É L P S S P L Porque a gente Os nós três A gente tem um grupo De três mano No WhatsApp Leandro Pelé E Só Preto Nós três A gente bate papo quase todo dia Entendeu Eu acho que é isso que é interessante Não interessa quem somos O que faremos Interessa a nossa amizade A gente conversa de Fala de tudo Menos de música De música a gente só fala Quando a gente tá junto Vamos tocar Vamos lá Então vamos se encontrar Quando a gente vai fazer Alguma coisa de som Agora de vida A gente conversa sempre Cara E você Eu acho engraçado Que você tem uma Uma identidade musical É Muito marcante Sim Mas muito marcante De verdade Porque a gente vê Diversos Pelé Por aí Sim Por isso que eu Perguntei se você Tinha ideia Da grandiosidade Que é o Pelé Porque eu acho Que você Inspirou e inspira Muita gente Pelé Cara Eu não penso nisso Eu fiquei até meio Encabulado Mas eu Não mas é sério Eu não penso nisso Assim Eu acho legal Acho legal Fico muito feliz De poder ter inspirado Algumas pessoas Que gostam De música Que gostam De tirar um som Sim De verdade Tem algumas pessoas Que conversam comigo Que falam Cara Eu me inspirava em você E o cara Toca pra caramba Eu falo Mano O cara toca pra caramba Aí ele fala Mas você também não toca Eu falo Mas tudo bem Mas você é o fenômeno Dos fenômenos Eu falo Não mano O fenômeno é você Eu cheguei agora Então eu acho legal isso Entendeu Eu me sinto Me sinto bem Eu fico lisondeado Eu acho legal Eu gosto de música Eu gosto do povo Quem tem que tocar mesmo Todo mundo tem que tocar pra caramba Isso é fortalecer o som Eu não me Não é que ele não tem paciência Não tem tempo pra dar aula Não é isso É difícil me achar Porque eu corro muito Você sabe que eu sou diretor musical Do Águia de Ouro A gente montou uma comissão de bateria Então a gente Eu tenho que estar correndo muito Então eu não tenho mais tempo Mas eu queria Não dar aula Dar uma palestra Eu acho que Esse negócio de dar aula É mentira De eu ficar Você que tem que Tá aqui o exercício A palestra O exercício tá aí Agora vai É aquilo que eu falei Pro menino Chá com pão O famoso chá com pão É o chá com pão Vai aí filho Que daí eu vou te dar um rumo Pra você falar É isso aqui Agora dá aula Perde o som Então eu acho que Eu gosto de dar palestra Vamos falar sobre O som Vamos falar sobre A sua postura O que você contribui Pra música Contribuir pra música É ganhar um dinheiro Tem todo um Tem todo um Então é Eu queria Tenho vontade De dar palestra A respeito disso Uma hora Eu cismo e faço Entendeu? Bom, pela sua história São diversas palestras Eu acho que vai ser um curso Ai, Fefe Ah, mas é É muito É muito legal Cara A música é muito boa Não, mas é verdade Assim Eu falei da grandiosidade Que é o Pelé Porque fora você ser um cara Gigantesco na música Assim Você é de uma generosidade Muito grande Sempre foi Eu sou suspeito pra falar Que você é meu amigo Mesmo de verdade Muito A gente tem uma amizade muito forte Você é um dos meus melhores amigos Eu falei no começo do programa Sim A gente tem diversas passagens juntos Tem vários perrengues que a gente passou junto E não foram poucos A gente foi do céu ao inferno Do céu ao inferno Do inferno ao céu E do inferno ao céu Graças a Deus Graças a Deus Estamos aqui vivos Exatamente Se esse negócio que você pensou que a gente fez A gente fez A gente Só que a gente voltou E estamos aqui livres, lindos E não maltratamos ninguém E hoje eu vejo um Pelé mais centrado Sim Mais calmo, mais tranquilo Mais caseiro Mais caseiro Mestre de obra Mestre de obra Mestre de obra Mestre de obra Tá sempre em casa caçando um negócio pra fazer Minha mulher tá numa felicidade Por que será, né? Eu queria saber também Final de semana Tá almoçando Hoje a gente tá aí na casa do parente É, né? Deu uma mudada mesmo Você acha que a pandemia influenciou nesse Não No Pelé caseiro? Não O AVC Depois do Depois do AVC Depois do AVC Você falou, não, agora eu vou Não Eu falei assim, ó Agora eu vou saber quem são meus amigos Sobrou minha casa É E foi Foi bem isso Foi um período complicado Eu sei Muito E a gente sabe Quem é de verdade, né? Sim A gente sabe quem é de mentira A gente sabe quem é de verdade Mas você tira É uma pergunta que você acha Você me conhece Chuta mais ou menos quanto tempo? Que a gente se conhece? Mais ou menos Dá um chutinho assim Três semanas Então, aí vem cá Fala pra mim Eu viria aqui se fosse uma outra pessoa? Não Então tá bom Não preciso nem falar o tamanho da nossa amizade Não Não é que ele não saia de somar Não é isso não Eu já volto a dizer Depois que eu tive AVC Eu aprendi uma coisa Você só vai saber quem são seus amigos na hora do abismo Na hora do luxo tá tudo certo Na hora do abismo você vai saber É por isso que eu tô aqui E é engraçado É por isso que eu Aí tem coisa que você fala Pô, o Leandro invadiu Leandro invadiu o hospital Duas horas da manhã Que queria me atender Pediu pra Chamou uma ambulância lá do Albert Einstein Pra me pegar Pra me levar pra outro hospital E eu lá não sabia de nada No outro dia Que ele não podia entrar Porque eu tava na UTI Que o médico falou Tem um senhor lá Aquele famoso Vem aí, cara Queria entrar Queria invadir Não, tem que pegar meu amigo Daí, tem que tirar ele daí São coisas que O médico falou Eu falei E aí, o que você falou Eu falei Meu, o médico falou Eu tava no hospital particular Eu trabalho no Einstein Tá tudo certo Mesmo aí ele que se acalmou Não pode subir Ele foi embora Eu falei O quê? Você entendeu? É isso É São coisas e coisas Aí eu aprendi Que infelizmente A vida É isso Então Eu quero ser famoso Pelo meu som Não pelo meu dinheiro Entendeu? Ah, Pelé Mas não tem como Não tem como você deixar de ser O quê? Deixar de ser famoso Não, então Só que assim Não, calma Eu não tô falando de dinheiro É, tu falou o lance de amizade Entendeu? Aquele amigo que vai atrás de você Pelo seu dinheiro Sumiu Mas agora eu não preciso deles Vamos dizer Agora eu tô com dinheiro Agora eu não preciso deles Cara E você fala de dinheiro Quantos trimestres Quantos e quantos e quantos trimestres A gente se falava E a gente combinava de ir junto E eu quebrado, né? Sempre, né? Pô, não vai acontecer nada De repente Deus Ia lá e plim Brum Falava Meu Deus Meu filho queria videogame O outro queria televisão Eu comprei tudo Falava, rapaz, cara Não, essa aí Essa aí eu lembro Lembra? A televisão Essa eu lembro que foi o O Luiz O autêntico Foi o autêntico Tava retido Isso Eu que gerava o ICRC Isso Liberou E aí você assinou uma procuração pra mim Me dando plenos poderes De poder resolver Eu resolvi No dia do aniversário do Do Luiz Do Luiz Dia 5 de fevereiro Eu te liguei e falei assim Não acredito, mano Era 3 e meia da tarde Falei, Pelé Tá tudo bem Você, mano? Irmão Não tá Falei, por quê? Porque meu filho Que é um videogame Eu não tenho pra dar Eu falei Posso te falar uma coisa? O que foi? Eu falei Não tinha pra dar Então vem buscar Que o videogame do Luiz Tá aqui Na hora que eu olhei aquele cheque Eu quase teve um treco Você começou a chorar Fez assim, irmão Tô pegando um táxi Tô indo aí Agora Foi Foi do tá bom pro centro Em 15 minutos Quase teve um treco Na hora que eu peguei aquele cheque Nossa, assim Salvou a lavoura A gente foi na Sican, né? Foi na Sican Foi na Sican Sican também que gerencia Diversos outros artistas Hoje eu tô na Brambos Eu tenho um carinho Mas você volta Aqui lá é de casa Eu adoro o Marcos Marcos é meu irmão Meu brother A Célia Exatamente Amizade é amizade Tem a Fátima Isso A Fátima é tabuão também A Fátima é tabuão? Tá tabuão A Fátima tá quebrada Tem a Fatimia Marquinho Que é um doce de pessoa A Inês Marquinho não posso A Célia E é o seguinte Depois que eu tomei café na xícara Meu velho Lá na Sican Ah Não quero mais negócio de copinho de plástico Viu, gente? Eu tô deixando avisado aqui Que é pra quando eu chegar E falar só um minutinho A presidente trouxe um café na xícara pra mim Então já era Entendeu? Aí eu falo, não, você vinha com o Pelé aqui O Pelé é aquele negócio todo É, foi bom Pô, época boa, né? Foi, graças a Deus, cara Época boa Agora virou digital, né? Agora virou digital Tá melhor aí Vamos falar um pouquinho de antigamente, Pelé? Fala Pagode do Merlin Nossa Hoje eu tô Hoje eu tô Art popular Aquela nossa quinta-feira Era Era o Fábio Henrique O Ratinho do Cavaco Exato O Mali O Márcio Eu Tchalinho Você Tá faltando alguém? Baiano O Baiano O Baiano, cara Nossa Eu falo o pessoal lá da Quebrada Que a gente trabalhou junto por anos Ninguém acredita Caramba, e olha que timaço, hein, mano É, não era Não, nós Voltamos pra ferver Teoricamente a gente criou O pagode É mancada eu falar pra você Que eu tenho esse áudio aí também Do nosso pagode? Não É mancada porque agora Depois que você falou Que você tem o áudio do Salgueira Aí o resto é bico Que você chama o Dinei Fala, mas Dinei Você tá me vendo Mas não tá me ouvindo? Então, é isso mesmo É isso mesmo Não, mas o que O áudio O áudio do Depois que você tem o áudio do Salgueira O resto é bico, mano Você falar Eu acredito Agora se qualquer áudio você falar Eu acredito Graças a Graças a tecnologia, né? Depois de lá Teve um pagode No Cabral, né? Com arte popular Sim, Cabral No arte popular E aí você entra Você entra No grupo Você entra no grupo Em que época? 2005 2005 Eu entrei no arte popular Produzi o Produzi o O CD A música entrou na novela Belíssima Na Globo, lembra? Sim Então O autêntico, né? Autêntico Então foi aí Meu fraca é mulher Meu fraca é mulher Eu entrei Produzi Eu acho que a falha Não foi da musicalidade A falha foi Eu me recordo até hoje Que nós estávamos em uma reunião Ou a gente vai pra gravadora Ou a gente lança sozinho A gente vai pra gravadora Lança sozinho Resolvendo lançar sozinho Isso eu acho que foi a falha Porque ia sair pela DEC Eu acho que esse Um dos melhores trabalhos Do arte popular Que foi jogado ao Léo Mas foi por falta De que na época Não tinha uma gravadora legal Era nós A AP Music A AP Music Se tivesse saído pela Pela DEC Ele não teria Tanto ganho financeiro Mas teria um Um alcance maior Um alcance maior No Brasil Um exemplo Meu fraca é mulher Que saiu pelo disco Da DEC Da novela Vendeu 200 mil Pra você entender Então seria Seria A DEC ia estar vendendo Não o disco da novela Ela ia vender O disco do arte Então ia vender 200 mil Discos do arte O Aten Tinha canções maravilhosas Naquele disco Que eu acho que Ia dar um caldo Entendeu? Mas Eu amo aquele disco Hoje eu regravo Não é porque Eu sou suspeito pra falar A gente trabalhava junto Também Mais um trabalho Que a gente Sim Que a gente fez junto Normal Nada mudou Eu era seu manager Eu era seu manager Isso Eu era seu manager Então eu participava De todos esses trabalhos Mas esse Esse em particular Tem um carinho Diferente Né cara Ele tem Ele tem Ele tem muita coisa Do Pelé É Do Pelé músico É do jeito que eu quero Exatamente Do Pelé produtor Do Pelé músico Meu fraco é mulher Tem aquela música Do Fabio Henrique Que eu gosto Amor é fogo Amor é fogo É isso? Amor é fogo Fabio Henrique Fabio Henrique Um beijo Essa tá viu Fabio Henrique Essa tá no meu Não adianta correr não E o banjo do Pelé É bem na cara Era cavaco Não tinha Nó segundinho Um cavaco Não é nessa Só cavaco Não Tá vendo Não tinha banjo Era só cavaco Ah é Eu só gravei Eu só gravei Meu fraco na mulher Não tinha teclado Só cavaco E baixo Sem violão Eu lembro Meu fraco na mulher De um trabalhão De tambone Que a gente teve que sair Correndo pra gravar Trombone né Era assim O diretor manda Se ficar bom Ele disse Então eu fui pra cima E eu peitei o Leandro Não Não Quem vai fazer sou eu Eu fiz Entrou eu fiz Ufa Se não tivesse entrando Eu tava perdido Mas é isso que eu gosto Eu gosto em mim Eu me desafio Eu vou Entendeu Deu certo Deu certo Deu certo Porque o cheque foi bonito Ufa Entendeu Obrigado meu Deus Obrigado meu Deus Obrigado meu Deus Mas foi uma época boa pra mim E foi uma época É A parte boa E tem a parte ruim Minha mãe faleceu Né Aí foi uma coisa assim Deu uma desestruturada no Pelé Total E eu tô voltando A pandemia Acabou com a minha vida Geral Assim Mas quando eu falo Acabou com a minha vida Isso não quer dizer Que eu vou fazer nada de errado Sim Meu pai faleceu em 2019 Tem uma parte boa Graças a Deus Porque ele não viu a pandemia Eu não queria que meu pai Enxergasse a pandemia Ele não enxergou Ele faleceu antes Em 2019 Aí eu Aproveitei a pandemia Pra ficar Paralisado Pensando na vida O velho jura O velho jura Entendeu Mas é assim né Não posso reclamar da música E esse swing Voltando a falar de música Esse swing Você considera ser de família? Ou é uma coisa mais particular sua Assim de Falar Eu vou me dedicar ao violão Tal Você acha que você E os irmãos Tem esse Esse viés musical Eu acho que o swing não O feeling Eu acho que Quando eu tocava Eles eram crianças Os dois né O Tony e o Gil Eles eram bebês né Pensando bem E eles É aquela coisa Você cresce Eu vendo aquilo Ou você vai fazer aquilo Ou você vai ser outra coisa Os dois Os dois resolveram fazer aquilo Porque eu comecei minha carreira Como percussionista né Eu sou percussionista Graças a Deus Depois que eu fui tocar harmonia E o Tony Era percussionista E era pra Eu queria ser percussionista Aí o Tony Não deixa que eu vou Virei percussionista O Gil agora Tá estudando piano né Agora que o Gil Tá indo pra um caminho Já de Beethoven Deixa ele pra lá É É muito estúdio Porque violão é Tem um groove Parecido Não é igual né É igual Igual não vai Igual não tem tanto Brincadeira Mas parece Então isso é Isso é muito bom Pra mim Mas foi E cada um Foi no seu Eu quero e vou Entendeu E quando Quando o Pelé Traz Um dos irmãos Ou qual foi o primeiro Pra um trabalho Eu acho que você tá preparado Agora vem pra cá O Tony foi assim Eu vi ele sempre estudando É muito legal falar Isso é interessante Eu vi ele sempre estudando Sempre estudando Ele era Hold do toque de final Antes da fama Era hold do toque de final E teve um show Que o Mário não foi No show Eu falei Pega o Tantan Ele Pega o Tantan Tum Tum Dali virou o Tony Apareceu o Tony ali Ele falou Gostei É isso que eu quero Foi Ele até se astutou Porque ele era O Tony sempre foi esse mesmo Vai Tony Vai Vai Não Não Só que ele de 14 Só que ele já sabia a batida Entendeu Eu vi ele estudando Todo dia eu ouvia Uma hora eu pego ele Mas não sabia Que foi nessa hora Que eu ia precisar dele Dali pra frente Pronto Virou percussionista Que percussionista Graças a Deus Ele tá em Florianópolis Tá com o Pixote Vai fazer Vai fazer Bontas de ouro Vai fazer 26 anos Que ele tá no Pixote Bontas de ouro Ele foi Foi pra outros grupos Depois voltou Pro Pixote Foi pro Belo Do Belo ele fez uma temporada Com o Pélix Voltou pro Belo Depois voltou pro Pixote Ele não sai mais agora Tivemos um Eu e seu irmão Tivemos uma passagem Muito bacana Independente da nossa amizade Que foi a Banda Lab Strato Banda Lab Strato Isso é o lógico Banda Lab Strato era Nossa Rafa de Souza São Prazer Só peso William William do Violão Violão Jorginho Cocum Marcel Ortiz Peso né Tá louco Eu E aí quando era completo Era Ed White Sim E o B.A. Batera Ruim né Deus o tem Dê um balanço B.A. B.A. Zão B.A. Zão Monstro Cara Eu tenho a gravação A última gravação Que eu fiz Em Florianópolis Com a minha banda E o B.A. Era o batera da minha banda Eu tenho essa gravação Que eu guardo com muito carinho Cara Você tocou muito com Você tem história em Florianópolis Claro Eu sei disso Sete anos Só Só sete anos Apenas sete anos Eu gosto de Florianópolis Porque eu lancei Van Eu lancei Hold Eu criei Produtor Naquela época Não existia nada disso Então Isso me deixa Muito orgulhoso Eu falei Não rapaziada A partir de hoje Tem o Hold Não mas que isso É isso aqui E produtor Não Quando eu falei Para os caras Você não precisa mais Pegar no instrumento Os caras Nossa E agora O que eu vou fazer Você chega Já vai Tá pronto Tá Então Fui criando Um que foi passando Para o outro Que foi virando o outro Que foi virando o outro Revolucionei O sucesso lá Tá demais É Revolucionei a cidade Isso pra mim Já ganhei Deixa um abraço Para o nosso amigo Dalberto Dalberto do Pandeiro Dalberto do Pandeiro Ele é brabo PH agora PH tá forte PH tá fortíssimo PH é 24 horas em casa Exatamente Meu amigaço Meu irmão PH é gente boa demais Adoro E eu fiquei muito feliz Revelando grandes talentos Mas fiquei muito feliz Fiquei muito feliz Fiquei muito feliz Em ele ter chego Quando ele chegou Porque era o sonho dele Fazer isso Sim Ele tem o trabalho dele Ele tem Mas eu quero pegar Os artistas E fazer isso Então isso me deixou Muito feliz Porque ele conseguiu Entendeu E ele se dedicou também Bastante PH corre Sempre correu Atrás E não para É um profissional Ímpar Se você vê ele Nas redes sociais Ele tá sempre Revelando Revelando talento Trazendo grupo Ali minha cidade É a única cidade Que tem uma música Estourada só na cidade A mulherada dominou geral Rapaziada tá fazendo mal Não adianta querer reprimir A mulherada que manda aqui Eu fiz essa música em Floripa Essa música nasceu em Floripa? Aí eu fiz Saí do Saí do Doel Divino Falei Cara Que isso Cheguei em casa E fiz lá E essa música Essa música Foi gravada Pelo Arte Popular O Arte Popular O grupo O Grupo Intuição O Grupo Intuição E Tem um grupo De Vaneirão Lá em Florianópolis Que gravou essa música Também Entendeu? Não sabia É Tem um grupo de Vaneirão Lá Eu esqueci Não sei se Que garoto Eu esqueci Não sei o nome Não me recordo o nome Que gravou lá Que estourou Essa música é estourada Na cidade E de quem que é essa música? É minha E do Minha Do Tuca Tuca Batera E do Everton Do Swing Maneiro A gente parava junto Entendeu? Mesma casa Eu saí de lá E fiz essa música Estourada lá Mulherada, né? Mulherada Estourada Mulherada Gravada no disco Do Autêntico Isso E o Swing Maneiro Mesmo Só que foi regravar Ela agora No DVD Que eu participei Com eles Agora também Só foi regravar Por agora Mas foi eles Que fizeram Essa música Acontecer Na cidade O Swing Maneiro Tem uma história Muito Fantástica O Adalberto Também é um dos Percussores do samba Lá na cidade Entendeu? Tá tiozão Mas tá tranquilo O Adalbinha Tu ouvi o Adalbinha No carnaval Tocando violão Pra caramba O Adalberto? Baixou um pelezinho Nele lá Não, não tem como Ele tem contato Dá uma olhada Nas internets Baixou um pelezinho Nele lá Tá que tá Ele tá tocando violão No grupo Adorei Adorei Ah, vou mandar Esse programa É que essa coisa Nessa cidade Eu deixei um legado Já me deixou Já tô orgulhoso Não tem muito O que se dizer Eu lembro dos seus Bate e Volta Pelé Porto Alegre Floripa Porto Alegre Porto Alegre Ah, Porto Alegre Tá louco Paulista São Batrí Meu outro irmão O Bruxo Meu outro irmão O Ronaldinho Gaúcho Nem se fala Então Entendeu? Mas o Paulista Que a gente É aquele O time pobre Que fica andando junto O Paulista Pelé, vem pra cá Vamos fazer Vamos correr Eu lembro que o Paulista Tô quebrado aqui Peraí Vem pra cá Três shows Tó Sabe? Essas coisas que é importante Um músico ajudando o outro Entendeu? E você teve muita história de esporte Tipo Meu Deus Tô quebrado Daqui a pouco o telefone tocava Tem Tem quatro shows aqui Mas é Vem pra cá Tô indo Então eu acho que Música pra mim Por isso que eu não reclamo da música Você tem uma Você tem uma história forte também Em Em Minas não Uberaba 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 Minha cidade Lá temos o JP Meu irmão de lá Meu parceiraço Lá tem a A dona Lurdinha Tenho que Foi coisas que eu criei lá Musicalidade Eu trouxe o Piscuila de lá pra cá Ah é O Piscuila é de lá Eu que trouxe pra cá Alô Piscuila Entendeu? É o seguinte Tem uma reclamação Que hoje o Piscuila tá com 1,90m Vem Tá no salto Insuportável Meu Deus São a perna de 1,90m Ele me chama de padrinho até hoje Padrinho É É nada Piscuila Entendeu? Tamo junto Meu irmão Te amo Então tem Tem Maceió Tem muitas cidades Que eu deixei Minha assinatura Que eu fico muito feliz Que as pessoas Seguiram Estão dando certo Boca de Forno O Val Boca lá De Maceió Sabe? Se eu falar Se eu falar todos os pagodeiros Que existem Da cidade Tem Ribeirão Preto Que eu vivi Vai longe E eu não consigo retratar Esses 40 anos Em colocar no ano certo Tudo que eu fiz Eu consigo falar Tudo que eu fiz Quando eu contar Tudo que eu fiz Você vai falar Não, você não conseguiu Fazer isso em 40 anos Sabe? Eu acho muito louco isso Não consigo retratar Mas é muita coisa É só de eu falar Eu fui baixista Do Catinguelê Primeiro e segundo disco Toquei com o Biro do Cavaco Na Jéssica Ó, vamos lá Reinaldo Biro Catinguelê Catinguelê Aí vem Sampa Brasil Sampa Brasil Nessa ordem não Nessa ordem Sampa Brasil Aí vem Refla Não, Toque Divinal Toque Divinal Toque Divinal Depois Refla Aí Arte Popular Não, aí Nesse meio tempo aí Acabou Começamos a fazer Pagode de Arte Popular Ah, isso Não, foi O Pelé entrou de recesso Entrou de recesso Pra virar banda Isso, virou banda É complicado Aí eu lancei Mito e Pelézinho Isso Mito e Pelézinho Bem lembrado Depois lança Volta Tenta voltar Toque Divinal Não deu certo Tenta voltar Refla Aí eu tive a ABC Ele falou Não, agora é a hora de descansar Agora é a hora de descansar E descansar Com a cabeça no lugar Fora que nesse meio tempo Eu fiquei um ano E pouco internado Numa clínica de recuperação E assim segue Muita coisa Que história de vida Vai escrever um livro, irmão? Vou Minha prima já está Ela é Historiadora Ela já está Começando a insistência Sim Tem que Vai lá e grava pra mim Que eu preciso fazer Tem que ser eternizado Essa história Eu vou fazer É uma história muito rica De conteúdo, Pelé Eu vou fazer Isso aí é certeza Ela já está Ela já está me cobrando Já E aí tem mais Eu não vou fazer A não ser Que for Que for com a Viviane Viviane Minha prima Vou fazer o disco Ou o livro Mas deixa Me dá inspiração Pra falar Porque eu é Quando você está Contando uma história Aqui pra você Eu não sou muito De me emocionar Agora Se eu começar a gravar Aqui sozinho E começar a falar Eu acho que eu vou começar A chorar Porque então tem coisas legais E tem coisas tristes E tem coisas muito tristes Entendeu? Que tem aquela coisa Que você não fala Que nem eu Falei Abri coisas de primeira mão Que eu não podia falar Mas falei E você falando Eu tenho essa coisa De eu vou falar Falando, falando, falando Então vai ser Pra quem vai escrever Que é interessante Que vai pegar o sentimento Mas pra mim Vai ser pesado Pra fazer isso Mas é muita história É muita coisa Mas eu vou fazer E não tem como Não deixar Eternizar dessa história Não, vou fazer Vou escrever Tem sim que escrever um livro Um audiovisual Muito bem elaborado É, o audiovisual Você já sabe O que você vai fazer Tem coisa que não precisa Nem falar Nem falar Mas é que vai começar agora Eu vou terminar lá Pro 2023 Ah, aquele trabalho sem pressa É, porque o importante No famoso 12 por 8 O importante é o Groove, né Se não tiver o Groove Mas o Groove já Vem de fábrica Mas ele tem que vir Casado, né Então é Aí todo mundo Nossa Vai esperar Aí eu vou Tá bom pra caramba Pra mim Não vai ter Bem, bem Não, já tem o Groove Dançou em casa Já tô feliz É isso que vai rolar Meu disco Se esconde o tapete Isso Não vai achando Que você vai ouvir Um monte de black Não, não vai ter isso não Vai ter isso aqui Caramba, cara Nossa Tô em casa aqui É isso que eu vou ter Vai ser um disco De swing Vai Vai ser um disco De pagode Vai Vai ser um disco De samba Vai Eu vou gravar Tudo que eu quiser gravar Aquele 6 por 8 Na viola Pra deixar o povo Maluco em casa Vou gravar o que eu achar Que vai ficar Assim Com todo o respeito A musicalidade Eu vou gravar O que vai ser bom Pra mim Eu não tô pensando Em agradar ninguém Entendeu? Quero fazer um disco Que eu tô afim de fazer Que eu Já mereço E só Só obras autorais? Ou você vai convidar Algum compositor? Não, eu vou gravar As canções Que me deixaram felizes Se eu não gravar Leandro Não tem graça Esse trabalho Já tem nome, né? Qual? A vida começa A vida começa aos 40 Mas eu tenho que ser Nos 50 Mentira Que eu tô fazendo 40 anos de música Então A vida começa aos 40 Isso aí já tá batizado Já decretamos E ó O lançamento foi aqui, viu? Foi o pai que apadrinhou Certo, Bolívar? Certo Então, ou seja Mais uma exclusividade, né? Ó Ó o 5 Ó o 5x0 chegando, meu velho Obrigado, meu Deus Não, mas é verdade Vai ser Vai ser muito legal Entendeu? Sem pressa Vai sair aí Vai gravar aqui em São Paulo mesmo? Pretende? A pretensão é gravar aqui em São Paulo? Não, vou gravar em estúdio, né? Entendeu? Então Vou gravar no estúdio Acho que o estúdio tem que ser legal Tanto pra imagem Sim Como pra Mas tudo em São Paulo Tudo em São Paulo Eu só sei fazer Nasci aqui Ah, mas você sabe fazer bastante coisa fora, viu? Sim Mas aqui Aqui que tá As pessoas que Aqui que tá Nós temos aqui o Arthur Fraga Sabe? As pessoas que estavam andando com a gente direto Sabe? Dinheiro de áudio Sabe? Sensacional Batera O irmão dele O Samuel Fraga O Samuel Fraga Nós temos aqui Sabe? Até o Carlinhos Noronha Que era da minha época Não era Ah, pô, mas você conhece o Carlinhos Noronha? Não O Carlinhos Noronha que me conhece É o contrário Então eu não posso deixar de não levar o cara Mas, pô Por que que eu não levo? O Carlinhos Noronha é o que a gente viveu o nosso som Viveu o meu som Ele sabe do jeito que eu tenho que fazer aquele baixo dele E é um músico Nossa Então o próprio Gé Né? Sim, o Jefferson Caetano São pessoas que meio viveram o meu som Como é que eu vou falar? Não, vou levar Elias Jó Não, é Sabe? São coisas O Wilson Grimaldi O Wilson Grimaldi O outro Batera O meu brother Meu faixa O Alex O Alex O Alex Entendeu? São pessoas que viveram o meu som Como é que não vai rolar? Então são 22 Dá pra dividir pra caramba aí Entendeu? Vão vir 22 obras mesmo? Vou fazer 22 22 Eu tenho uma coisa com esse número 22 aí Eu quero gravar 22 som É que 22 Mais 22 dá 40 Deve ser isso Tá tudo certo Então já pensou? Eu vou te falar Esse é o programa de número 11 É Você já pensou se vir aqui no 22? Que 11 mais 11 22 Aí é numerologia de novo Você entendeu? É mais ou menos isso Então eu acredito que Que vai rolar Então é um estudo legal E como eu não Eu quero mandar Eu vou gravar o batera Uma câmera pro batera Uma câmera pro baixo E eu comecei a base O resto é instrumento por instrumento Então Entendeu? Eu não sei se vai ser um Um mural Se vai ser um vital Que não sei o que vai se criar Porque eu só sei fazer o som Mano Quem vai criar isso aí Quem cria? Os criadores Eu não sou o criador Cada um Se eu Vou fazer isso aqui Quero deixar você no meio Aí eu já não sei o que vai fazer Eu só sei que eu vou Quero tocar tudo Entendeu? E músico convidado Você já tem em mente já? Cantor? Músico? Não Músico eu já tenho Tudo? Todos eles E as participações? Não Participações é Essa música aqui Vou ligar pra ele Dá pra ir? Não? Tudo bem Obrigado Digo pra outro Alguém vai Entendeu? Não é Porque é o som pra mim Eu quero agradar a mim Sim Então eu vou chamar E aí? Ô irmão Não vai dar Deus abençoe a América Vou fazer Eu canto E tem aquela coisa Se eu chamar a participação E ela não vir Eu vou cantar sozinho Sem ela Entendeu? De qualquer maneira De qualquer maneira Então isso aí Não vai me deixar Baguado Sendo uma obra pra você Tá tudo certo Entendeu? É claro que a gente Quer ter com a gente Os amigos Sim É mas é que acontece o que? Com quem eu andava mesmo Eu sei que vai vir Entendeu? Eu Não sei É Só pensando assim Trazer até O pessoal lá Do sul Trazer o pessoal de Minas Entendeu? Os grupos que eu lancei Que são de Minas De Maceió O programa tá comigo, cara Porque Ah, ninguém conhece aqui Mas lá sabe Maceió Sabe que eu fui lá Sabe o que eu fui lá Então é importante Ter essas pessoas Perto de mim Não é só São Paulo Que eu tenho que pensar O Paulista Podia cantar comigo Não, podia não Ele vai cantar comigo Se eu ligar Ele fala Que hora que eu vou Que eu tenho que ir Já tô indo Tem que estar aí Que hora? Que hora que tem que estar aí Então, mas por quê? Porque isso Meus 40 anos de música Foi isso, cara As coisas Que meus amigos Que viveram Esse som comigo Têm que participar Comigo desse som Pra gente fazer Essa parada junto Acho que vai rolar Pra caramba Então Todos esses Os músicos Já tá Tudo certo O disco Já tá Tudo certo Aqui na minha cabeça Agora eu preciso Fechar o repertório Ver Como é que vai fazer Entendeu? Eu preciso de anjos, né? Anjos Abre um exemplo assim Tenho Dois anjos Tenho o Simval Que é um que anda Me ajuda Desde quando eu comecei A fazer minha carreira solo E tenho um outro anjo Chamado Ronaldo Que é Presidente do time R10 lá de Guaianá Que é um outro anjo, cara Porque Cara, o cara Eles olham pra você Por você Não pelo que você faz Pelo que você tem Sabe? Eles estão abertos A te ajudarem Então eu tenho Esses dois amigos aí Que aparecendo Por agora na minha vida Não são amigos de antes Entendeu? Porque amigos de antes Eu tenho assim O Leandro Você fala Leandro, eu vou gravar No seu estúdio Ele vai falar Tá bom Então essas coisas Então é um projeto longo Porque eu prefiro Arrecadar Do que pegar agora Um dinheiro grande Pra fazer isso, cara Porque ninguém tem E vai Ainda o Brasil Tá meio maluco Vai acabar Então eu vou criando Um projeto É isso e é isso Pra chegar no Sentar com o Sidinho, né, cara Faz séculos Que a gente não se fala Sabe? Então pra resolver isso Não quero Ser o Mega Eu só quero Lançar o produto Não quero Ela não vai estourando Vamos arrumar Pelo menos um lançamento Pra, olha Existe uma pessoa Que tá fazendo 40 anos de música Que tá lançando Um trabalho Tum Só isso Se faz ser bom Ou se não vai Aí já Ó, não deu nada Mas pelo menos O marketing foi feito Né, Pedro? Sim É isso que eu quero dizer Agora Vamos pensar Se eu fizer um marketing Num trabalho Que tá na minha cabeça Não funcionar Aí eu tenho que falar Gente Aposentei Pelé Cine Aposentadoria Tô em casa Porque o que a gente Mais faz no mercado Da música É estudar O que acontece O que aconteceu O que tá acontecendo E elaborando Peraí Aí você tem que pensar Nesse meio tempo aí Eu preciso sobreviver Então Aqui, ó Aqui ninguém mexeu Vamos aqui E vai dar gol Porque é o que todo mundo gosta Mas ninguém tem Ninguém ousa mexer Porque é muito bom É muito groove Cara, não dá pra me imitar Não, mas é o Pelé Pode É isso que eu tô pensando Entendeu? Agora Isso não quer dizer Que eu quero Que seja um bagulho Que faça um sucesso Esplendoroso No mundial Sim, você tá fazendo Um som pra você Eu só quero Que as pessoas Saibam que isso aconteceu E pra fazer isso Vai numa divulgação É só isso que eu falo Sim Não quero Ah Eu quero ouvir assim Ó, Pelé Deu certo Estourou Fizemos a parada Não rolou Mas a gente fez Agora não adianta eu querer Fazer trabalho Usar todos esses músicos Todos esses trabalhos Pra fazer um som Pra não divulgar esse som E ficar esperando Ah, e que vai Não Eu quero A única coisa que eu quero Eu quero que a A divulgação seja muito grande Só isso Só isso não é muito Só isso É um peso Imagina Mas vai ser legal Eu acredito Vai ser legal Eu acredito Pelé Antes de mais nada Quero agradecer Eu quero agradecer Sua presença Entendeu Um papo Muito construtivo Aham Ficou N questões Que a gente tem Particularidade Pra fazer Dá pra fazer Várias lives Pra fazer Mais uns dois A três programas Sou eu que agradeço Do fundo do meu coração Entendeu Não posso deixar de agradecer O Simval E o Ronaldo Sim Não porque eles são Meus patrocinadores Gente Não é isso Eles são meus amigos E os únicos amigos Que me enxergam De uma maneira Como é que eu posso dizer Humana Sim Sabe Ó Vamos fazer Não vamos fazer Você tá precisando Você não tá E vice-versa Então Essas pessoas Têm que ser lembradas sempre Porque os meus amigos Que eles são meus amigos De agora E eu sou uma pessoa Que eu não sei fazer Novos amigos Então você imagina O quanto eu gosto Desses caras Dos dois Eu acredito Porque se eu sou Meio amigo Cara meu amigo É o Fifei De quanto tempo De muito tempo Olha o Leandro De quanto tempo E os novos Puta novo Tenho rouba Posso falar assim Que uma pessoa Que anda comigo Assim É o Paulinho Moraes Que é de hoje Agora de antigo Tem de Ney Tem Pezão Tem aí Sabe Tem aquele leque Que é o dos amigos Das antigas Que eu respeito Mas agora Aquele que tá Comigo Até Trincar São poucos Por isso que eu falo Desses dois aí Simval E Ronaldo Simval e Ronaldo Um abração Simval e Ronaldo Obrigado pelo carinho E os dois nem se conhecem Gostei disso Cara E ó Obrigado pelo carinho Pro nosso Maestro Pro nosso Prefeito de Itabuão Pelé Obrigado Eu sou suspeito Pra falar O carinho que eu tenho Pra você E não é de hoje E eu quero mandar um abraço Pro Itabuão Que é minha cidade Entendeu Não largo dali E eu sei que eles Vão me aturar Por muito tempo ainda Só faltava esse Você é o presidente Você é o presidente de Itabuão A todos os músicos de Itabuão Todos os cantores De vários ritmos Várias etnias Um abraço Sigam Pelezinho Paz Oficial Né Em tudo Entendeu Que daqui a pouco Vai virar Pelezinho Paz Né Mas só Escrever Pelezinho Paz Pelezinho tá no Instagram Tá no No Facebook Também No Twitter No TikTok No Rap Snag Tudo é Pelezinho Paz No Snapchat Isso Tudo Tudo É só Pelezinho Paz Oficial Aparece Daqui a pouco O Instagram Vai virar o Pelezinho Paz Mesmo Vou tirar o oficial Mas procura Bater o Pelezinho Paz Vai aparecer a cara Pelezinho Paz Em todas as redes sociais Parente da Juliana Paz Aí você já sabe Como é que é o sobrenome Mas Fefe Obrigado de coração Imagina Pelé Já agradeço Agradeço você Um beijo Dudu Melhoras logo Que eu quero ver essa cara Queria muito Que o Dudu Estivesse aqui Pra compartilhar Que ele é um cara De muitas ideias Ele é um cara Muito inteligente E a gente já agradece E é um cara Que também tem Um conteúdo Tem uma história Tem uma história Muito grande Com a música E eu já fico muito Feliz E agradeço O que vocês estão fazendo Pelo nosso segmento Pelo nosso projeto Imagina Já como a gente tem A dizer Poucas pessoas Têm essa coragem Porque tem que ter coragem Tem que ter coragem Porque eu sou daquela coisa Pra você ter um futuro bom Você tem que ter um passado bom Então eu acho Que vocês tiveram Um passado bom Vocês estão tendo um futuro legal É nada Quem somos nós A gente faz o que gosta Você sabe que a gente Sempre gostou da música A gente tem um carinho Em especial com o samba Eu em particular Tenho um carinho Muito grande por você Você é um cara Que faz parte da minha vida A gente já dividiu Muita coisa junto Vai continuar dividindo Entendeu? Não posso deixar De agradecer você Pelo convite Que prontamente Foi aceito Foi de imediato E é sério Foi de imediato Falou Pelé Como é que você está Terça-feira? Estou com você Eu falei Mas não Que hora? Sem curva É só isso Hora e endereço Estou indo aí Estou com a roupa de ir E veio mesmo Obrigado Pelé Mais uma vez obrigado Deus abençoe Agradecendo Mais uma vez Nossos colaboradores Cachaça Cabaré Muito obrigado pelo apoio Por confiar no nosso trabalho Por acreditar no samba Na história da música E eu só tenho a agradecer A família Dom Táparo A família Cabaré Quero deixar um beijo Bem carinhoso Para o Anderson Meu irmão da vida Obrigado de verdade Pelo que você faz Por todos nós Eu quero deixar também Um beijo para a Rosana Nossa amiga do Presta atenção Sambaware Agora Presta atenção Sambaware Presta atenção Sambaware Me ajuda aí E aí Não agora Clima musical Vai Eu quero agradecer O Boteco da Dona Tati Gente Lembrando que O Boteco da Dona Tati Está situado Na Barra Funda Bairro tradicional Do nosso amigo Do nosso amigo Bolívar Oi querido É disso que eu estou falando Gente O Boteco da Dona Tati É um boteco bem tradicional Funciona de quarta a domingo Com comida de boteco Feijoada da melhor qualidade Samba político Samba da velha guarda E é o seguinte Você está convidado Para quando você estiver de bobeira A gente pegar aquele feijão lá Demorreu Aquele feijão Marotíssimo Tempero da Dona Tati Barra Fundense Nata Quero deixar um abraço Para o Tiago também E agora com a gente Topnet 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 Pelé Você que é um cara Que sempre Esteve por aí Procurando Você tinha um lugar De confiança Santo Efigênia Santo Efigênia Sempre Agora é o seguinte Topnet Eletrônicos Aquele clima Aquele clima Aquele clima Tem celular Tem 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 tudo Tem tudo Ah caramba Automação residencial Sabe aquele negócio Da Alexa Fala Alexa Acenda a luz Apaga tudo Apaga tudo Ah já vou lá Apaga a luz Apaga tudo Apaga a luz Sabe Poxa vida É Notebooks corporativos Bom Sistema de Tudo que você precisar Ou você TI Você TI Agora já tem Um local de confiança Falei isso no início Do programa Faz questão de falar de novo Topnet Quero deixar um abraço Para o Felipe Obrigado pelo apoio Obrigado por estar com a gente E é o seguinte Está convidado também Para a gente pegar Esse feijão Lá do bar Da dona Tati E ó Esse programa em especial Tem endereço certo hoje Vai para o Dudu Meu irmão da vida Da música Do meu sangue Meu sócio A gente A gente Tem uma afinidade muito grande Independente da nossa história Sim E é muito engraçado Que eu Normalmente ele pensa em alguma coisa Quando ele me chama Está pronto Ou eu pensei a mesma coisa A gente divide Das mesmas ideias Amém Dudu É nós irmão A gente compactua Dos mesmos ideais Entendeu E o Dudu É um cara muito rico É limpa Limpa demais Ali é surreal De uma musicalidade Muito grande De uma inteligência Absurda Eu não estou rasgando Cida de bobeira não Porque ele não está aqui não Mas se ele estivesse aqui Eu falaria No outro programa Eu deixei a bola pingando Falei para ele deixar Um beijo Um abraço carinhoso E ele Peguei ele de calça curta Então é isso Dudu Melhoras No próximo programa Espero você aqui Por favor A bancada não é a mesma Sem você Ele é William Bonner do samba Que ele estuda Ele estuda Ele faz a lição de calça Ali é estudioso Ali é estudioso E é isso aí Gente Você que está com a gente Já sabe É ArrobaSambaCasting Em todas as redes sociais Em especial no YouTube Que está esse conteúdo Então Gente Curta Por favor Compartilhe Avise os amigos Ative o sininho As notificações Sabe por quê? Dá um trabalho danado Para fazer Mas a gente faz Com muito carinho E hoje a gente encerra O som do nosso Nosso violão de ouro Do Taboão Pelezinho Paz Que nos engrandece Com aquele swing De sempre Pele Vou deixar você Fazer a cama musical E o SambaCast Fica por aqui A gente tem um encontro Marcado Terça-feira Às 18 Espera A gente espera você Por aqui Ó Um beijo do gordo Uou Essa canção de minha Autoria do Pelicão Quando eu me encontrar Vou te encontrar Pra te dizer Que só você Me faz feliz Feliz Me sinto perdido Enganado Por alguém que me iludiu Se eu comparar A minha mágoa Será pouca Toda água Que é no mar Já me esqueci Que um dia Fui feliz demais Até pintar Desilusão Desilusão É tão triste A vida De quem sofre Por amar de corpo Alme e coração Esse é o apelo De quem ama Me declamo Seus carinhos Pra não mais viver Sozinho Eu 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 Obrigado.